E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, faço parte da abrileduca.com e nessa aula vamos conversar sobre algumas características do solo. Mas antes de começarmos essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o like, bora para o vídeo. Então se você já observou o solo de diferentes locais, deve ter percebido algumas características, como por exemplo a cor, quantidade de pedrinhas, de restos de folhas e umidade, que podem variar de um solo para o outro. Então agora vamos conhecer algumas características utilizadas para analisar o solo. Começando ali pela coloração, depois vamos falar sobre a porosidade e por fim sobre a permeabilidade. Então vamos lá, a coloração está relacionada à cor do solo, que varia de acordo com o material de origem e quantidade de matéria orgânica que contém esse solo. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, mais escura é o solo. Há solos brancos, pretos, com diferentes tons de cinza, vermelho ou até amarelo. Já a porosidade está relacionada à quantidade e ao tamanho dos poros, dos furinhos ali que você consegue encontrar no solo. Esses poros, eles formam depósitos de água e de gases, o ar ali do solo. Já a permeabilidade do solo está relacionada à comunicação entre os poros do solo. Quanto maior essa comunicação, quanto mais eles ali estão relativamente próximos, enfim, maior é a permeabilidade do solo. Tanto a porosidade quanto a permeabilidade são responsáveis pela infiltração de água nas rochas localizadas abaixo dos solos. É essa infiltração de água que possibilita a formação de depósitos subterrâneos de água, também chamados de aquíferos. A porosidade e a permeabilidade também são responsáveis pela entrada de ar no solo. O gás oxigênio, por exemplo, é necessário para a respiração das raízes das plantas, assim como de micro-organismos e de outros seres vivos que ali vivem. Além disso, falando sobre os tipos de solo, eles podem ser arenosos, argilosos e médios. Falando primeiro sobre os arenosos, eles são aqueles em que predominam grãos de areia, com menos argila e silt. Normalmente, eles são pouco compactados, soltos e muito permeáveis, de modo que a água passa facilmente para as camadas ali mais profundas, e por terem pouca capacidade de reter a água e nutrientes, eles são mais secos e muito pouco férteis. Já os solos argilosos, são aqueles em que predominam os pequenos grãos de argila, mesmo embora eles tenham ali areia e silt. Como a estrutura desses solos é constituída de partículas de argila, eles geralmente são pouco porosos e têm ali baixa permeabilidade. Desse modo, possuem boa capacidade de reter a água e os nutrientes para as plantas. Já os solos médios, são aqueles em que apresentam quase a mesma quantidade de areia e argila. Por isso, eles estão entre os arenosos e os argilosos. Esses solos médios podem ser ali favoráveis ao crescimento das plantas, mas tendem a ser menos férteis que os solos argilosos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de acessar o nosso site briueduca.com e dar uma olhada no nosso reforço escolar online. E até a próxima!